O SF Jardim São Carlos, o SF Ambu Itá, Capes Jardim Portela, Centro de Reabilitação, o BS Vila Santa Rita, o SF Suburbano, o SF Rosimeire e o SF Alto da Colina. Oito unidades de saúde estão recebendo obras de manutenção. A novidade foi anunciada pela Prefeitura na segunda. Todo mundo vai achar bom, né? A gente que não tem condições de pagar uma consulta, né? E o postinho melhorando fica muito bom pra gente, né? Fica muito bom. Ao todo, 3 milhões e meio serão investidos nas intervenções, que vão melhorar o atendimento dos pacientes em toda a cidade. As obras devem ser concluídas em 90 dias. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Show de bola. Tchau. Tchau.